Bom gente, estou fazendo esse vídeo porque eu estava fazendo um vídeo sobre a perseguição dos cristãos em Roma e eu me lembrei de um caso de perseguição a quem volta a nossa fé, vamos dizer assim, no período antigo. Aí eu lembrei da música também, aquele gosto amargo do teu corpo, música do Legião, que é Daniel da Cova dos Leões. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu pensei, quem que raio é Daniel da Cova dos Leões? O que é isso? É uma das melhores músicas do Legião Urbana, na minha opinião. Então, vamos lá. Quem foi Daniel na Cova dos Leões? Havia o Império Arquimênida, o primeiro rei persa, e havia o rei Dario. O rei Dario, ele proibiu lá durante tantos dias que se professasse a qualquer deus ou qualquer homem. A única pessoa que as pessoas iam aclamar era ao próprio rei, que é o Dario. Só que Daniel, que é um dos príncipes, ele não aceitou isso, ele não aceitou isso, ele foi pra sua casa e ele rezava todo dia. Só que um belo dia, chegou uns caras na casa dele e parou com ele rezando. Então, o que aconteceu? Esses caras foram depois fazer cochicho no ouvido do Dario e falou o seguinte, o Daniel tá rezando, cara. Tem que ir com ele. Então, o Dario mandou fazer o seguinte, já que ele não podia matar pessoalmente, então ele mandou colocar o Daniel numa cova cheia de leões e que devorasse. Só que o Daniel orou, rezou e pediu a Deus que fechasse a boca dos leões. Então, o rei Dario passou a noite lá no palácio dele e acho que ele meio que pesou na consciência dele e ele foi para depois o local que jogaram o Daniel com voz entristecida, Daniel, cadê você e o Daniel apareceu vivo e o Daniel apareceu vivo e então o que aconteceu? Um choque de realidade nele ali, então ele ordenou que fosse jogado na cova dos leões, mas não o Daniel, mas os fofoqueiros que fizeram fofoca contra Daniel e foi punido. Esses galera foram punidos e os leões fizeram um almoço, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Depois disso, o rei Dario condenou que pudesse ter um culto ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, mais ou menos, um pouco resumidamente sobre mais ou menos isso que é a história de Daniel na cova dos leões. E aconselho muito, se você nunca ouviu essa música do Legião Urbana, que você escute ela. Então, é isso aí, gente. Valeu, se inscreva no canal.